Tutorial de acesso à Central de Teleorientação Clínica, Teleconsultor. Como acessar? O profissional de saúde deverá acessar o site www.nutz.ufp.br barra coronavírus ingressar na área destinada a profissionais e estudantes. Nesta área, o profissional poderá ter acesso a materiais e evidências científicas sobre o coronavírus e covid-19 através da área Aprenda ou manifestar um interesse em atuar como teleconsultor voluntário pela área Seja um Teleconsultor. Para atuar como teleconsultor, o profissional deverá ingressar na área do teleconsultor. Nesta área, o teleconsultor terá as duas vias de atendimento à população Atenda aqui por chat ou atenda aqui por vídeo. Para atender por chat, o teleconsultor deverá realizar o login no app Talk2 com e-mail e senha cadastrados previamente. Para realizar a teleorientação via chat, o telecomputor deverá acessar a aba Monitoramento no canto superior esquerdo da página e verificar usuários em espera, devendo clicar sobre o nome do usuário e iniciar a conversa. Com acesso por vídeo, o profissional de saúde entrará diretamente na área TI Saúde, pontuário eletrônico e deverá realizar o login com CPF e senha. Na página inicial do TI Saúde, você visualizará o resumo de indicadores de atendimento da Central de Teleorientação Clínica. Para visualizar a lista de espera de pacientes para a teleconsulta, o teleconsultor deverá clicar sobre o ícone do calendário na margem superior da tela. Verifique a agenda COVID-19 no símbolo calendário, na data de atendimento para ver quais pacientes estão agendados. O teleconsultor deve alterar imediatamente o status do paciente que for atender para Atendendo e no botão Ações, selecionar para entrar na videoconferência. Na sala de videoconferência, o teleconsultor fará sua consulta, registrando-a na ficha específica para cada especialidade. E no caso da ajuda COVID-19, deve-se aplicar a ficha clínica. É importante lembrar que o vídeo e áudio do dispositivo que estiver utilizando devem estar habilitados para que a teleconsulta aconteça. Após a teleconsulta, o teleconsultor deverá retornar à lista de espera de pacientes e alterar o status para Atendido. Caso o paciente não compareça à videoconferência, o status Faltou deverá ser aplicado. E fica a dica! Boas práticas para o teleconsultor. Ambiente organizado, iluminado, preservado de ruídos e intervenções. Conectividade. Acessar a plataforma de teleorientação 10 minutos antes do horário da sessão síncrona para testar a conectividade à internet e habilitar áudio e câmera. Teleorientação. Recomenda-se que o teleconsultor utilize o Jaleco em suas sessões. As orientações prestadas deverão ser baseadas em evidências científicas e em protocolos a serem discutidos. Lembre-se de registrar o atendimento nos formulários específicos. Obrigada!